Quais são as ações mais seguras para o iniciante investidor? Se você tem a versão a risco, você não gosta de se arriscar tanto, você se diz um pouquinho mais conservador, quais seriam as empresas boas, quais seriam os bons ativos para você investir com baixo risco e para que você consiga uma boa rentabilidade? Vamos falar disso aqui neste vídeo. E antes da gente começar, faz o seguinte, deixa aquele like, aquele joinha, que é super importante para o conteúdo ganhar cada vez mais relevância, para que possa atingir outras pessoas também que estão buscando esse tipo de conteúdo. E também, se você não está inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, você não paga nada para se inscrever, tá? E vai ajudar bastante a gente aqui. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho aí de quais são as empresas mais seguras para você investir. Bom, primeiro a gente tem que separar segurança e basicamente risco de duas formas, tá? Existe a primeira forma, caracterizada basicamente pelo criador da teoria de portfólio moderno, ou pelo menos ampliado aí pelo Harry Markowitz, quando ele falou da sua teoria, né? A teoria de portfólio moderno e da fronteira eficiente, em que a caracterização de risco estava pela incerteza. É tipo assim, sei lá, você arrumou um emprego, só que o seu salário, ele é incerto. Você não sabe se no mês você vai ganhar R$ 1.500, você não sabe se no mês você vai ganhar R$ 5.000, ou você não sabe se você vai ganhar R$ 500, né? Então essa incerteza é uma medida de risco caracterizada aí por Harry Markowitz, na teoria de portfólio moderno, que é justamente a volatilidade. Então se você chega num mês e ganha de salário ali R$ 5.000, no outro mês você ganha R$ 500, no outro ganha R$ 3.000, significa que o seu salário tem muita volatilidade, e o nível de incerteza é muito alto sobre o quanto você vai ganhar no mês. Já os defensores do Value Investing, aquelas pessoas que investem em empresas de valor por bons preços, para ficar aí carregando as empresas para o longo prazo, eles falam que volatilidade, oscilação não é risco, tá? O risco é a probabilidade de perda permanente em um determinado ativo, em um determinado investimento, tá? Então existe a perda temporária. O que é a perda temporária? Vamos pegar como exemplo a Vale. A Vale desde 1995 ali que entrou na Bolsa, até a máxima que ela fez aqui esse ano de 2021, a empresa valorizou 40 mil por cento. Ou seja, seu capital multiplicado em 400 vezes. Aí você fala, caramba, gostaria de ter esse ganho. Só que inúmeras vezes a ação caiu 89%. Caiu 89% e depois voltou a subir. Caiu 89%, 90% voltou a subir. Essa queda de 89%, 90%, 60% é o que é caracterizado por perda temporária. Não é perda permanente. Perda permanente a gente pode ter em mente uma determinada empresa, um determinado ativo que você acabou comprando, a empresa faliu, quebrou, e aí sim você perdeu o seu dinheiro de forma permanente. Então o pessoal de Value Invest, eles caracterizam o risco como perda permanente, falam que volatilidade não é risco. Existe o certo? Existe o errado? Na verdade não. A volatilidade também impacta no risco permanente. Por quê? Pode um ativo cair ali 89%, se é uma empresa boa, empresa lucrativa no longo prazo. Ela tem a sua tendência de alta, mas os desesperados vão lá e realizam a sua perda, né? Transformam aquela perda temporária em uma perda permanente. E aí teve sim a realização da perda permanente. Só que qual era a probabilidade disso acontecer? Depende de cada pessoa, depende de cada um, de quais são os seus objetivos. Agora, o que é relevante também é que quanto maior for a volatilidade, oscilação, vai pra cima, vai pra baixo, também a expectativa maior de valorização do ativo no longo prazo. Você tem que entender o que você tem a aversão. A ver o seu capital oscilando, você fala, nossa, eu não aguento ver o meu capital desvalorizar 50% pra depois subir 300. Você tem a aversão ali, a volatilidade, é o medo da perda temporária se transformar em uma perda permanente, né? Que é a maior parte do medo das pessoas. O ativo tá caindo ali 50%, pra falar, putz, nunca mais vai voltar. No longo prazo, faz muito mais sentido a gente olhar pro risco como a ótica da perda permanente. A probabilidade de acontecer uma perda permanente, aquela empresa quebrar, aquela empresa deixar de existir, o dinheiro que você colocou ali ser liquidado. No curto prazo, faz sentido a gente olhar pela ótica da volatilidade, porque uma perda temporária pode, por ventura e por N razões, se transformar numa perda permanente, que vai muito por parte de quem está sentado na cadeira, né? O problema está aí entre a cadeira e o computador, do que de fato de um determinado ativo. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que você tem que definir também, que é muito importante, Quais serão seus objetivos de longo prazo, de curto e de médio prazo? Eu vou te falar um pouco do que eu tenho pra mim. No curto prazo, eu não ligo pra oscilação, se meu ativo tá caindo 50%, 60%. No curto e médio prazo, eu olho pra geração de renda. Se a empresa se mantém lucrativa, se a empresa está pagando dividendos, parte dos seus lucros pros acionistas, além de outras estratégias que eu utilizo pra estar gerando renda todos os meses aí com esses ativos. Porque uma valorização, desvalorização, só vai ter relevância no longo prazo se eu estiver gerando renda no curto prazo. Não adianta eu botar mil reais e esse negócio, sei lá, valorizar mil por cento, que não vai mudar em nada a minha vida. Agora, se esses mil reais são capazes de gerar renda todos os meses e com essa renda eu consigo realocar, comprar mais ações, comprar mais empresas que vão me gerar mais renda, aí faz total sentido. Aí uma valorização no longo prazo faz muito mais sentido do que uma valorização no curto prazo. Então você tem que ter isso em mente, tá? Quais que são os seus objetivos de curto e médio prazo? Qual que é o seu objetivo de longo prazo? Então, isso até pra você não fazer cagada no meio do caminho. E quando eu falo de fazer cagada, a gente pega a exemplo aí os fundos de investimento imobiliário. Muitas pessoas compram fundos de investimento imobiliário porque elas estão focadas em quê? Qual que é o objetivo do fundo de investimento imobiliário? Você compra um pedaço de imóvel que ele vai te pagar aluguel todos os meses. Esse é o objetivo. E a pessoa comprou, ela tá preocupada se o ativo tá valorizando ou desvalorizando. Ou seja, ela entrou com a visão, com o objetivo em cima da geração de renda e tá preocupada com uma coisa totalmente diferente. Então, se você fizer isso, você vai cometer erros nos seus investimentos em todos os aspectos. Pro longo prazo, pro curto prazo, pro médio prazo, porque você não tem nada bem definido. Agora, vamos olhar aqui na ótica da volatilidade. Léo, tenho medo da perda, daquela perda temporária, daquelas oscilações. Então, o que seria melhor? Bom, o interessante é você olhar a volatilidade histórica do ativo. O que é a volatilidade histórica? Aquela oscilação que eu falei. No mês, você ganha R$3.000, no outro R$500, no outro R$1.000. E a volatilidade histórica me diz o seguinte. Fala assim, o ativo tem 23% de volatilidade histórica. Significa que no ano, ele valoriza, em média, nos últimos 10 anos, ele valorizou, em média, 20% no ano. Só que pode ser 20% pra cima, ou seja, 40%, ou 20% pra baixo, ou seja, 0%. Você fala, cacete, eu tô na B3 ou eu tô no Ibope, né? Com aquelas margens de erro. Dilma ganhou, a S ganhou, Dilma ganhou, a S ganhou. Isso é volatilidade. O mercado de renda variável, ele é muito volátil. Na verdade, tudo é volátil, porque você não consegue, muitas coisas você não consegue precificar mercado, você consegue ver isso. Mas quando você vai pro mercado de renda variável, que você quer colocar o pé na água, que você quer falar, puta, eu vou entrar primeiro em algumas coisas que tem volatilidade menor. Então, o que que entra em número 1, em termos de menor volatilidade? Primeiro, os ETFs. O que que são os ETFs? São índices, são fundos que são negociados na Bolsa, que replicam um determinado índice. Pode ser o IVVB11, que ele replica o S&P 500, as 500 maiores empresas do mercado americano. A volatilidade é baixíssima e tem uma rentabilidade muito interessante. Você tem o próprio BOVA11, que ele replica o índice Bovespa, que é o índice de ações brasileira, o maior índice de referência e de ações do Brasil, e aí depois você vai tendo outros ativos que vão ganhando um pouco mais de volatilidade. Qual que é o ponto importante? Pra você diminuir a volatilidade, você tem que diversificar bem a carteira. Você tem que ter bastante ativos. Quanto maior a quantidade de ativos você tiver, menor a volatilidade, a oscilação da sua carteira. Por isso que os índices, os fundos de índices, os ETFs, eles têm uma volatilidade menor, porque eles são naturalmente diversificados, então é interessante que se comece por esses ETFs antes de você começar a comprar ações de empresas isoladas. Um segundo ponto, pensando agora já no longo prazo. O que é o mais interessante? Você diversificar e comprar boas empresas por bons preços. Eu vou colocar em algum link aqui da tela um vídeo que eu falo como é que eu identifico boas empresas por bons preços, mas basicamente você tem aí dessas boas empresas, que tem que ser empresas lucrativas, que vão pagar dividendos, que vão ter expectativa de valorização no longo prazo e optar por pegar elas nesses momentos de oportunidades e de grandes quedas que o mercado tem. Se a gente for pensar aqui em algumas empresas boas, a gente pode pegar ali o setor de banco no geral. A própria TSA4, que é a Holding, que tem o Itaú, Itube 4, Banco do Brasil, que é a BBAS 3, Bradesco, BBDC 4, são empresas que têm uma volatilidade menor, ou seja, aquela oscilação de curto prazo é menor e são empresas que pagam proventos todos os meses, ou seja, parte do lucro que essas empresas têm, ela distribui para os acionistas todos os meses. Então você consegue ver um fluxo de caixa, você consegue ver uma renda entrando na conta no curto e no médio prazo, que aí fica numa situação bem interessante. Você tem a própria WEG 3, a WEG 3 é empresa do setor industrial, então ela também tem uma volatilidade relativamente baixa comparado com outros ativos, a CSN, os iminos, a própria Vale, que depende de commodities, tem uma volatilidade muito alta, uma oscilação muito alta. E a WEG 3, ela já tem uma oscilação muito menor. Vai oscilar? Vai cair muito no curto prazo? Muitas vezes em que você estiver posicionado? Sim, tá? Não tem como fugir disso daí. O principal é você ver, como eu falei, qual que é o seu foco no curto, médio e longo prazo. Então a gente tem a própria WEG 3, também uma excelente empresa. É importante avaliar se ela está com preço bom ou não. É muito difícil a WEG 3 estar numa situação de desconto, que esteja interessante para estar comprando. Mas, de forma resumida, é basicamente isso. Quando você foca no longo prazo, a volatilidade diminui, você tem que olhar muito mais na situação em diversificar e comprar boas empresas por bons preços. No curto e no médio prazo, eu particularmente não me importo com a volatilidade, eu olho para a distribuição de lucros, para a geração de renda que acontece no curto e no médio prazo. Pega a Vale aí como exemplo. Acabou de pagar, ou vai apagar daqui a pouquinho, não sei em que momento está subindo esse vídeo aqui, ela vai pagar R$8,10 por ação na distribuição de lucros em dividendos. Há dois anos atrás, o pessoal conseguiu comprar a ação por R$20. Três anos atrás, o pessoal conseguiu comprar a ação por R$20. Ainda no ano passado, eu consegui comprar R$30. Imagina você estar recebendo só em distribuição de lucro, ali basicamente 40% do valor da ação. Aconteceu coisa parecida comigo. Na Grandene, em 2018, ela pagou 37% de dividendos sobre o que eu havia investido já na empresa. Então é muito importante você ter essa definição, curto e médio prazo. Eu gosto de estar olhando na geração de renda, geração de fluxo de caixa, longo prazo, valorização do ativo. E aí, se você tem a aversão a essa volatilidade, essa movimentação, esse sobe e desce, da Bolsa de Valores, com medo de uma perda temporária se transformar em uma perda permanente, primeiro você tem que ter em mente que você precisa comprar boas empresas, empresas lucrativas. Senão, de fato, você corre esse risco. Se você comprar boas empresas por bons preços, o seu risco de perda permanente é muito baixo, mesmo que você tenha grandes quedas no curto prazo. Então é isso. Os ETFs, como eu falei, são muito menos voláteis. Para quem tem a aversão, essa volatilidade é um excelente pontapé e um passo inicial. Mas é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver gostado, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal. E nos vemos na próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.